MÚSICA É lindo Como ele é lindo Bom dia povo de Deus, bom dia Ótima quinta-feira, dia 18 de abril Bom dia minha pretina, você fica tão bonitinha nessa música Você também, bom dia meu pastor, bom dia Meu amor, bom dia Família Pão da Vida, esse pastor é uma bênção Bom dia pra vocês que já deram esse privilégio de abrir a sua casa Para compartilhar conosco essa poção maravilhosa que é essa fonte, pastor Esse alimento que nos fortalece todo dia Que a nossa força é o Senhor Sem essa palavra, sem esse pãozinho que todo dia nos fortalece Não somos nada Então um beijo bem grande no coração Das nossas ovelhinhas de perda e a distância Um abraço cheio do Espírito Santo Uma quinta-feira abençoada, vitoriosa Mas conduzida pela mão do Todo-Poderoso Nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia, bom dia pra todos vocês Bom dia, meus amados, nós vamos falar hoje sobre a graça Sobre a salvação, sobre o quanto Deus nos ama de uma maneira extraordinária A graça de Deus significa um favor que nós não merecemos Verdade Quando nós aceitamos, levantamos a mãozinha e falamos Como ontem, na quarta-feira profética Houve quatro vidas pra Jesus Presencialmente, né? Inclusive uma amiga sua de infância, né? É, sim Eu não estava lá, mas... Como é que foi o nome dela? Contemplei, eu não lembro o nome dela É bem esquisito, pastor Então assim, quando nós levantamos a mão E durante o alto de Páscoa Foram mais de 40 almas pra Jesus presencialmente Fora os que aceitaram pela internet Mas mesmo as pessoas que na internet levantam a mãozinha e dizem Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida Eles passam a ter a salvação e o perdão de Deus E passam a fazer parte da família celestial Nós somos então irmãos de Jesus Cristo Sendo Jesus o Filho primogênito de Deus Aleluia Veja aqui, João capítulo 1, versículo 14 O que é que está escrito? Aquele que é a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como unigênito Vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Pronto, João estava falando de Jesus Cristo Aquele que é a palavra Aquele que é o verbo da vida Que é o pão da vida É verdade Veja agora Romanos capítulo 3, versículo 24 Sendo justificados gratuitamente por sua graça Por meio da redenção que há em Cristo Jesus Justificados Está perdoado Você agora é filho de Deus Nova criatura Nova criatura Aleluia Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isto não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Pronto, existe Existem algumas religiões Que falam que a nossa salvação Vem pelas nossas obras Não Não, irmãos A palavra está dizendo É pela fé E pela graça O favor imerecido Que nós temos em Deus Só isso Você pode fazer caridade A vida inteira Que você não será salvo por isso Deus quer que nós tenhamos Um coração bondoso Caridoso Generoso Piedoso Claro Mas isso não vai Nos salvar Vai nos tornar pessoas melhores Cristãos melhores Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1 Portanto, você, meu filho Fortifique-se na graça Que há em Cristo Jesus Fortifique-se no perdão de Deus Não se sinta fraco Se sinta forte Porque você agora é filho de Deus Aleluia Tito 2, 11 Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens Pronto E olha aqui o que O Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 12, 9 Mas ele disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim E aqui Paulo estava pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele Aleluia E Deus disse Não, a minha graça que basta Olha só que coisa interessante Veja aqui Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 11 De modo nenhum Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo Assim como eles também Pronto Todos nós Aleluia Todos nós Ninguém é salvo se não for pela graça Se não for pela fé que tem em Jesus Cristo Isso nos aproxima do trono de Deus Veja Hebreus 4, 16 Assim aproximemos do trono da graça Com toda a confiança Afim de recebermos misericórdia E encontrarmos graça Que nos ajude no momento da necessidade Oh, louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Uma coisa que nós todos temos que entender Primeiro Não existe pecado sem perdão A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo Aleluia Uma das estratégias do inimigo É tentar mostrar para nós Que não vamos ser perdoados Que Deus não quer nada conosco Não é assim A graça é para alcançar os pecadores É para perdoar os pecadores É para que aqueles que cometeram Alguma coisa na vida De muito grave Mesmo assim Tenham o perdão de Deus Efésios 4, 7 E a cada um de nós Foi concedida a graça Conforme a medida repartida por Cristo A cada um de nós Aleluia Não existe uma discriminação Leu para todos Somente a blasfêmia contra o Espírito Santo Deus não perdoa Aleluia Veja Tiago, irmão de Jesus Cristo Escrevendo em seu livro No capítulo 4, no versículo 6 Os humildes têm a graça de Deus Têm o amor de Deus Têm a admiração de Deus E vão estar sempre próximo a Deus Olha aqui o Romanos 11, 6 Falando a mesma coisa Que ninguém é salvo pelas obras E se é pela graça Já não é mais pelas obras Se fosse a graça Já não seria graça Aleluia Meus amados Nós queremos que Os nossos amados Queridos irmãos Entendam uma coisa na vida A coisa mais importante da vida É nós sabemos Que nós temos um Deus Poderoso Extraordinário Que tem um amor muito grande por nós E que nos perdoa Dos nossos pecados Na nossa vida pastoral, amor A gente tem encontrado Muitas pessoas Se sentindo rejeitadas por Deus Porque o inimigo bota Na mente delas Usando até algumas pessoas Para acusá-las De coisas terríveis Para que elas se afastem de Deus Porque se tem uma coisa Que o diabo sabe Que se você se aproximar de Deus Você terá o perdão Então ele vai trabalhar exatamente Para tirar você de perto de Deus Porque ele sabe Que se você se afastar de Deus A criatura longe do seu Criador Já não terá A comunhão com Deus Deus diz Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscares De todo o teu coração E a palavra de Deus E a palavra de Deus vai dizer E se alimentará E se alimentará do melhor Desta terra Da palavra E do melhor alimento Porque Deus é Pai bom Deus é Pai amoroso E Ele há de recompensar Todos que buscarem Ele Em busca de salvação Nunca se esqueça disso Coloque isso na sua cabeça Quando nós erramos Nós temos que fazer Como o Rei Davi Nos arrependermos E nos voltarmos para Deus Para que pastor? Para buscar perdão Senhor me perdoe Senhor Eu errei Eu pequei contra Ti Eu peço perdão E peço que o Senhor me dê força Para que eu não reincida mais Para que eu não cometa mais Esse pecado Deus, Seu sábio Eu sou fraquinho Me ajuda É por aí É esse o caminho De buscar o perdão E ter o perdão de Deus E ser abençoado por Deus Nós vamos orar agora E nessa nossa oração Nós vamos falar com nosso Deus Isso que nós vamos falar na oração É exatamente pedir a Deus A sabedoria Dizendo para Ele Pai Sim meu Deus No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Aleluia Ah Senhor Nós estamos aqui É Pai Aqui Deus Para pedir a Tua direção O Teu amor O Teu carinho Sim meu Deus O Teu perdão Deus O Senhor sabe O Senhor sabe Que dentro dos nossos corações Existe um amor Muito grande pelo Senhor Um amor Deus Que nós não podemos Nem sequer dimensionar Sim Esse amor Pai querido No reconhecimento Do sacrifício da cruz Aleluia No reconhecimento De quem foi Jesus Cristo Para nós Aleluia Pedindo a Tua mão soberana A Tua mão santa Sobre as nossas vidas Aleluia Pai Nunca nos deixe sozinhos Porque o Senhor Sabe que nós Te amamos Pois o Senhor Sabe todas as coisas Senhor Nos abençoa Nos dando intimidade Com Teu Santo Espírito Nos dando sabedoria Para nos conduzir De acordo com a Tua Santa soberana vontade Senhor Levantando A cada um de nós Quando cairmos Nos mostrando Deus O Teu amor O Teu carinho Através do sacrifício De Jesus Cristo E nós sabemos Deus Do quanto precisamos Do Senhor Nós sabemos Meu Pai Nós sabemos Que o Senhor É compassivo É longânimo É misericordioso E que a Sua misericórdia Dura para sempre É por isso Pai Que nós estamos aqui Para pedir Nos perdoa Deus Nos dá Deus Acima de tudo O direito De Te chamar de Pai O direito De ter o Senhor Como nosso Pai Nós precisamos Pai querido Por isso pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Esteja conosco Pai Estendendo a Tua Mão Santa Soberana Poderosa Sobre as nossas vidas Sim E que a Tua Mão Senhor Esteja sempre Pai querido Deus amado A nos fortalecer A nos socorrer A Tua Mão Esteja estendida Deus Buscando Cada um de nós Porque nós Senhor Não sabemos viver Sem a Tua presença Sem o Teu amor Sem o Teu carinho Pai nós queremos Clamar Pelas famílias Que estão Senhor Enfrentando problemas Financeiros Com pessoas Desempregadas Pessoas que estão Necessitando Deus Da Tua Mão Poderosa Estendida Abrindo as portas De emprego Queremos pedir Pai pelos casamentos Que estão em crise Pelos filhos Que não estão se relacionando Bem com seus pais E seus pais Com os filhos Queremos pedir Pela união da família Repreendendo Todo o mal Contra as famílias Porque Deus O Senhor sabe Meu Pai querido Meu Deus amado O que nós pedimos É somente Deus Para dizer ao Senhor Que nós temos Senhor A Tua presença Em nossas vidas E nós sabemos Que Tu és o Deus Da família E somente o Senhor Pode Pai Estender a Tua mão E repreender Todo este mal Em nome de Jesus Oh Jesus Guarda Guarda a nossa família Guarda nossos filhos Guarda a nossa casa Guarda Deus A cada um Que faz parte Da nossa vida Guarda Senhor A família A pão da vida As nossas ovelhinhas Nossos pastores E pastoras Obreiros e obreiras Guarda Senhor A minha esposa Meus filhos Todos que fazem parte Desse ministério Abençoando o Pai Abençoando o Paizinho Querido Pai eu peço A Tua provisão A Tua providência Sobre a vida De todos Para que saibam E saibam Que o Senhor É Deus Um Deus soberano Um Deus poderoso Um Deus que tudo Pode realizar Ah Jesus Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor Do coração Deus fazem A Tua obra A Tua obra avançar As obras sociais Da igreja Deus eu agradeço Pai querido Deus amado Pela vida De cada um Dos Teus filhos E filhas Que estão conosco Nesta obra Que sente A alegria Do coração De pagar Os Seus votos E propósitos Feitos com a casa Do Pai Com a igreja Pão da Vida De ajudar Esta igreja Com Seus dízimos E ofertas E ver almas Se rendendo Aos Teus pés Vidas sendo alimentadas Material e espiritualmente Deus abençoa Abençoa Teus filhos E filhas Que junto conosco Fazem a Tua obra A Tua palavra Que é pregada Nos quatro cantos Da terra Louvamos o Teu nome Pela vida De cada um Que nos ajuda E pedimos Que o Senhor Abra as portas Para ajudar Aqueles que querem Contribuir com esta obra Que a Tua mão Poderosa Os alcance E os abençoe Poderosamente No nome De Jesus Cristo Amém Obrigado Paisinho Grande é o Teu poder Tua alma E Tua glória Obrigado Papaizinho Querido Deus amado Quinta-feira Abençoada Sim Dia 18 É Beijo Coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Eita glória Daqui a pouquinho O pastor Gabriel Batli Bom dia Jesus O culto do lar O culto do lar E hoje tem Pocinho de Jacó E culto de ensino à noite Na Igreja Pão da Vida Amém Contendo e conosco Deus abençoe Compartilhando Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E nos ajude a avançar A ganhar almas Para o Reino de Deus Pra essa obra Em nome de Jesus Fica na paz Beijo Bom dia Não esqueça Não esqueça Meio dia No canal Igreja Pão da Vida Mossoró A campanha É só vitória Eu e a pastora Jossa Net Com a permissão de Deus Vamos instalar com vocês Em nome de Jesus Deus abençoe Em nome de Jesus